A Prefeitura de Sapiranga apresentou na última quinta-feira, em audiência pública, um novo plano diretor de mobilidade urbana. O evento foi realizado na Câmara Municipal, com a presença da Prefeita Corinha Moulin. Especialistas em análise territorial e meio ambiente discutiram pontos problemáticos no trânsito de veículos e pedestres. Segundo a Prefeitura, o evento se destaca para que o município tenha possibilidade de avanço no desenvolvimento econômico, com inclusão social e acesso universal à cidade e seus serviços. O trabalho é feito com base na obrigatoriedade da Política Nacional de Mobilidade Urbana, levantando várias questões sobre o sistema viário da cidade, transportes e acessibilidade.